Oração de São Pedro das Sete Chaves Celestiais Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Orações de Cura. Hoje nos unimos em uma prece especial, invocando a intercessão de São Pedro e o poder das Sete Chaves Celestiais para abrir as portas das bênçãos em sua vida. São Pedro, o apóstolo a quem Jesus confiou as chaves do Reino dos Céus, é um poderoso intercessor junto ao Pai. Através desta oração, buscaremos sua proteção e auxílio para desbloquear as graças divinas em todas as áreas de nossa existência. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários qual chave em sua vida você deseja que seja aberta hoje. Que bênção especial você almeja receber através das Sete Chaves de São Pedro. Estaremos unidos em oração por cada um de seus pedidos, confiando no poder de Deus para realizar seus anseios. Se preferir, faça seu pedido em silêncio, no íntimo de seu coração. Não se esqueça de deixar seu amém nos comentários para potencializar a manifestação das graças em sua vida. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o Divino. Abra seu coração, acalme sua mente e permita-se ser envolvido pelo amor de Deus e pela intercessão de São Pedro. Pai Celestial, em tua infinita bondade nos aproximamos de ti neste momento, invocando a intercessão de São Pedro e o poder das Sete Chaves que lhe foram confiadas. Pedimos que abras as portas das bênçãos em nossas vidas e nos concedas tua graça abundante. São Pedro, guardião das chaves do reino, interceda por nós junto ao trono do Altíssimo. Com a primeira chave, abra as portas da sabedoria em nossas mentes. Para que possamos discernir os caminhos do Senhor e tomar decisões acertadas em nossa jornada. Com a segunda chave, glorioso São Pedro, desbloqueie as portas da prosperidade em nossas vidas. Para que o Pai Celestial derrame suas bênçãos materiais e espirituais sobre nós, suprindo todas as nossas necessidades, segundo suas riquezas e conforme nossa fé. São Pedro, pela terceira chave, pedimos que sejam abertas as portas da cura e da saúde. E que o poder restaurador de Deus flui em nossos corpos, mentes e espíritos. Nos trazendo renovação e bem-estar a cada célula de nosso ser. Com a quarta chave, São Pedro abre as portas do amor e dos relacionamentos saudáveis. De forma que possamos experimentar o amor divino em nossas vidas e irradiá-lo para todos ao nosso redor. Fortalecendo nossos laços familiares e de amizade. Poderoso São Pedro, com a quinta chave, rogamos que abra as portas da proteção divina. Que esta chave nos envolva com o manto sagrado do Senhor. Afastando de nossas vidas, todo mal e todo perigo. Pois somos filhos amados de Deus. Sempre guardados e protegidos por sua mão poderosa. São Pedro, com a sexta chave, destranque as portas da libertação e do perdão. E interceda para que sejamos libertos de todo o peso, culpa e ressentimento que possam estar nos aprisionando. Pedimos que esta chave nos ajude a perdoar e a sermos perdoados, restaurando nossa paz interior. Com a sétima chave, amado São Pedro, abre as portas da comunhão com Deus. Para que ela fortaleça a nossa conexão espiritual com o Pai Celestial. Aprofundando nossa fé e nos permitindo sentir mais intensamente a presença divina em todos os momentos de nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração de São Pedro das Sete Chaves tenha tocado profundamente o seu coração e aberto as portas das bênçãos em sua vida. Confie que, por meio da intercessão de São Pedro e do poder infinito de Deus, as graças divinas já estão se manifestando em sua existência. Vou compartilhar agora com vocês algumas práticas de usar as Sete Chaves de São Pedro em sua vida cotidiana. Primeira chave, sabedoria. Dedique alguns minutos pela manhã para ler a Palavra de Deus e meditar nela. Peça ao Espírito Santo que te guie em suas decisões diárias, grandes ou pequenas. Segunda chave, prosperidade. Seja um bom administrador dos recursos que Deus te confiou. Faça um orçamento, seja generoso com os necessitados e confie que Deus suprirá suas necessidades. Terceira chave, cura e saúde. Cuide de seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Alimente-se bem, exercite-se e descanse adequadamente. Ore pela sua saúde e a dos outros. Quarta chave, amor e relacionamentos. Pratique pequenos atos de bondade diariamente. Perdoe rapidamente, seja paciente com os outros e expresse seu amor aos que te cercam. Quinta chave, proteção divina. Inicie seu dia colocando-se sobre a proteção de Deus. Ore pelo livramento de todo o mal e perigo antes de sair de casa ou iniciar uma tarefa. Sexta chave, libertação e perdão. Faça um exame de consciência diário. Peça perdão a Deus e aos outros quando errar. E libere o perdão para quem te ofendeu. E sétima chave, comunhão com Deus. Reserve um tempo diário para estar a sós com Deus. Pode ser através da oração, louvor ou simplesmente em silêncio, sentindo a sua presença. Carregue sempre consigo a certeza de que as chaves celestiais estão trabalhando em seu favor. Desbloqueando caminhos e trazendo novas oportunidades. Permita que a fé em Deus e a confiança na intercessão de São Pedro guiem seus passos ao longo do dia. Convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Ajude-nos também a espalhar essa mensagem de fé e poder. Compartilhe esta oração com seus amigos e familiares. Para que mais corações possam ser tocados e mais vidas possam ser transformadas pelo poder das sete chaves de São Pedro. Que São Pedro interceda por você junto ao Pai Celestial. E que as sete chaves abram as portas das bênçãos em todas as áreas de sua vida. Fique com Deus, meu querido irmão. E que a proteção divina o acompanhe sempre. Fique com Deus, meu querido irmão.